Bom, aqui no município de Rolim de Moro, quando se fala em esporte, quando se fala em atletismo, a gente já se fala no nome de Estela Liberato, que é um dos destaques, mas que nos últimos dias tem tido um acompanhamento diferenciado, para que possa ter realmente um reconhecimento, para que possa ter um bom resultado. A gente vai conversar com a Estela Liberato, que participou, nesse final de semana, de uma competição muito importante no município de Ouro Preto do Oeste. Eu tenho um acompanhamento aqui do Erlan, que ele me ajuda aqui no treinamento de força, para eu me ajudar ali, ter um fortalecimento melhor, para que nas competições eu consiga dar o meu melhor. Essa corrida foi a do Morro da Embratel, que aconteceu nesse domingo agora, no dia 6. É a corrida que você corre lá, descendo o Morro da Embratel, quem conhece lá sabe. Você corre os primeiros 3 km lá descendo, e depois eu corri os 12. Quem correu os 6, desceu o Morro da Embratel todinho, e voltou. Quem correu os 12, desceu os 3 certinho, e foi para um outro percurso. Uma corrida muito desafiadora para mim, eu gostei muito. É um novo, como é que eu posso dizer, um novo desafio para mim, porque lá foi um desafio para mim, gostei bastante. Além de você, participou também a Sônia, então trabalhando em parceria também. Sim, a Sônia também foi participar lá da corrida, fui com ela, e ela correu também os 12 km, ela ficou lá em quarto lugar, e graças a Deus nós conseguimos completar a prova. Qual foi a sua classificação? Segundo lugar. Com esse exercício aqui, isso vai fortalecer ainda mais, para que você possa, nos próximos desafios, chegar em primeiro lugar. Sim, aqui na academia, que trabalha com treinamento de força, para que na competição a gente consiga dar aquilo melhor da gente. As meninas do atletismo, elas têm um treinador na parte do atletismo, e ela entrou em contato comigo, para a gente fazer um cronograma de treinamento, justamente para isso, para ter um controle, para ter um programa de treinamento, para que a aluna venha evoluir, não lesionar. E assim sendo, ela lá com o seu treinador, na parte do atletismo, e aqui comigo, sendo vistoriado, corrigindo os exercícios, para que ela possa evoluir, é uma coisa muito fundamental, não só para corredores, mas para todas as pessoas que precisam evoluir, seja em qualquer modalidade. A tradicional corrida e caminhada do Morro Embratel chegou na sua sétima edição. A prova, além dos seis quilômetros, teve também uma nova distância, de 12 quilômetros. Um novo desafio, Estela e Soninha, para conquistar o segundo e quarto lugar, foi preciso um bom desempenho e o acompanhamento de profissionais. No caso da Estela e da Sônia, elas buscam melhorar a performance dela, e o Pilates vai ajudar nisso, tanto na questão de mobilidade, fortalecimento, deixar ela preparada física, mentalmente. Então, o Pilates traz todos esses benefícios para quem é um atleta, e também diversos outros atletas. Eu estou me especializando em Pilates clássico, onde é uma ginástica considerada a melhor ginástica do mundo. E a Estelinha e a Sônia estão já praticando o Pilates clássico, e elas estão melhorando muito nessa questão. Então, nós estamos trabalhando para melhorar a performance delas, para elas deslancharem e correrem cada vez mais. E cada pessoa é única, né? Então, por exemplo, as limitações que a Estela tem é diferente das que a Sônia tem. Então, eu trabalho de forma específica para o corpo de cada uma delas, mesmo sendo o mesmo esporte que elas praticam, mas são corpos diferentes e têm necessidades diferentes para onde a gente vai desenvolver e melhorar. Estou gostando bastante. Ali, tem umas dificuldades ali que eu tenho, mas com a ajuda da Carrie eu vou conseguir. e estou superando, vai me ajudar bastante. Já pode ver uma diferença agora nessa competição. Sim, já deu para ver uma diferença boa, porque a minha respiração melhorou bastante e está indo bem. Além das atletas, Soninha e Estela, Gilmar e Renato também conquistaram medalhas. Renato ficou em segundo e Gilmar em terceiro lugar nos seis quilômetros. Já nos 12 quilômetros, Vladimir conquistou a sexta colocação e Rafael o sétimo lugar. Os atletas de Rolim de Moura deram um show de superação. Moura de Moura deram um show de superação. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Email E aí